E nós vamos começar o Telejornal de hoje falando sobre um problema de uma moradora de Santa Bárbara do Leste. Ela procurou a equipe de jornalismo do Super Canal para relatar os problemas enfrentados devido ao desabamento de um barranco próximo à sua casa, o que tem prejudicado a passagem, mas também colocado em risco a sua qualidade de vida. Primeiro um incêndio na casa, depois uma pequena retirada no barranco que com a chuva fez com que a terra do lote cedesse invadisse a casa causando transtornos. E como se não bastasse, problemas de saúde, remédios caros e exames são praticamente inacessíveis à moradora da rua Euclides Antônio Alves, no bairro Tito Matheus, em Santa Bárbara do Leste. Uma série de problemas que vem se acumulando e tornando a vida de Maria Helena da Silva, de 47 anos, mais difícil. A aposentada, que mora sozinha e só recebe um salário mínimo por mês, contou que a intenção era construir uma pequena varanda e, por isso, fez uma pequena retirada do barranco próximo à sua casa. Contudo, um desabamento ocasionado em decorrência também das chuvas dificulta a passagem para a entrada em sua casa. Segundo ela, Sr. Raimundo, proprietário do lote que desceu, não quer auxiliá-la na retirada desta terra. Mas é isso aqui que está me prejudicando, que é o lugar de eu passar mais perto aqui. Para me lavar roupa, eu tenho que dar a volta lá atrás e lavando na mão, porque eu não tenho como ficar carregando o tanquinho que está lá dentro de casa para trazer para cá. E a preocupação da senhora agora, né, esse período de chuva e entrar na casa do senhor? Tirar mais água e descer os restos para cá, entendeu? Isso aí é que eu estou mais preocupada. Eu não tenho condições de pagar ninguém para tirar, entendeu? Não tenho. Porque um companheiro para tirar terra, ele vai cobrar aí 40 reais por dia. E quantas caçambas de terra não dá isso aqui? Sr. Raimundo do Carmo Barcelos relatou que tentou um acordo com a moradora e disse que se ela contratasse alguém para ajudá-lo, a parte do barranco que caiu seria retirada. Porém, ela não concordou e disse que ele deveria fazer isto sozinho. O problema é que ela levantou o barranco aí e eu falei para levantar, por isso que caiu. Eu desci na delegacia na hora, conversei com o policial, ele falou comigo que eu não tinha nada com o barranco, que de rua o barranco é chuva. E eu falei para ela, faz a proposta para ela e se for um companheiro, eu ajudo a tirar. E não parecia esse companheiro até hoje. A prefeitura, por diversas vezes, foi procurada. No entanto, até então, nada foi feito. A equipe de jornalismo do Super Canal entrou em contato com a administração municipal de Santa Bárbara do Leste para saber quais seriam as providências a serem tomadas. Em conversa com o assessor executivo Gilberto Henrique, ele explicou que a prefeitura não pode intervir, pois é uma área privada. Isso só poderia ser feito se houvesse risco de vida. Além disso, um fiscal da prefeitura já foi ao local e conversou com o proprietário do terreno, pedindo a ele que fizesse a remoção dessa terra. Questionado quanto o exame, no caso do Plexcan, que custa R$ 200, no qual Maria Helena, que sofre de trombose, necessita fazer, Gilberto relatou que, por várias vezes, a viagem ao Rio de Janeiro para a realização do exame já foi marcada. Contudo, Dona Maria Helena não compareceu. As reclamações de Dona Maria são que, por decorrência desses problemas de saúde, a dificuldade para andar nos entornos da própria casa e para trabalhar sozinha, desobstruindo esta passagem, ficam impossibilitadas. Se eu tivesse boa, tivesse força ainda nos braços para trabalhar e nas pernas, não tinha esse monte de terra aqui mais não. Eu já tinha tirado, porque esse barranco da minha casa, ele era ali, naquele registro ali, ele era ali, para saber aonde que ele já foi tirado. E tudo nos meus braços. mas o problema é que ele já tinha que fazer. Então, aqui, meu março, Então, com certeza, Vai ser que o problema é preciso,